Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. No dia 21 de dezembro, a Panvel Farmácia repassou para o Hospital Nossa Senhora do Carmo o valor de R$ 13.222,82, arrecadados com as doações feitas pelos clientes da campanha Troco Amigo. Este é o segundo ano consecutivo que a Panvel repassa para o Hospital uma grande soma em dinheiro, atingindo quase o dobro de 2014. A filial da Rede de Farmácias promete continuar com a campanha e deve arrecadar ainda mais neste ano. Para participar da campanha é simples. Comprando na filial de TAPES da Panvel Farmácia, você pode doar o seu troco ou a quantia que achar melhor para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. Ao fim da campanha, o valor arrecadado é destinado ao hospital para a compra de materiais necessários.